Tá vendo aí? Caralho, o cara pula perto da pilacha Pô, tomar no cu Não, meu irmão Não, não dá de louco aqui, não Fudei, eu morri É isso mesmo, ó, pra tomar no cu Não, velho Esse cara é doente mental Fica foda que ele Não dá, não dá Ele não vai na diagonal, ou ele Ou ele pega direito ou não vai, tá ligado? Não, porra Eita, filha da puta, ele dá um arrodeio Pai, não sabe disso não Porra, velho Tomar no cu, não manda ele pular, filho da puta Eita, caralho, eu caí, tomei no cu Tomei não Já começou ruim aqui, hein Já começou uma bosta, hein Isso aí, tranquilão, tranquilão O cara, o cara destina só uma reta pra ele ir Não, não pode É melhor ir normal pulando Feito imbecil Porque aqui o cara deu um toquinho a mais E fodeu Capeta do céu O negócio é tenso, velho Rapaz, essa fase da ponta é bombônica mesmo Que nem a galera tava falando, velho Só pro Só pro ter essa putaria Essa viadagem aqui Já complica o bagulho todinho Já O God tá incomodando já, velho Caralho do céu Não Como é que ele caiu Que eu mandei ele pro lavadinho, porra Isso aqui, isso na vida A gente só faz uma vez A gente faz de um anão, caralho Isso aí é maluco Fudeu, é isso mesmo É pra tomar no cu comigo Isso Ah, porra Porque o jogo tá com pena de mim Tá ligado Eu não vou dar um checkpoint aqui Pra ser arrombado O que é isso, porra O cara cai na brecha, porra A brecha ali É uma brecha pequena aqui, velho Não cabe nem uma pica, meu irmão E o cara cai dentro É foda, né Fudeu O bisão vem até aqui, caralho Ele vem até a bombônica serena do capiroto Foda Tchau!